Olá, meus amores, bem-vindo à aula de matemática. A gente vai dar continuação à explicação de multiplicação, tá? Então, pega aí os livros pra gente continuar. A gente vai pegar da página 79 e página 80, tá bom? A gente vai continuar aqui. Na multiplicação tem uma coisinha, gente, chamada agrupamento e não agrupamento, tá? Pode ser multiplicação sem agrupamento e multiplicação com agrupamento. O que a gente vai fazer? A gente vai entender aqui o que que significa cada uma delas, tá? É a multiplicação sem agrupamento, gente, é a multiplicação de números de dois algarismos por um algarismo. Como assim, tia? Vamos entender aqui através desse problema. Olive e sua família resolveram usar racionalmente água em sua residência. O resultado dessa economia foi de 23 litros de água por dia. Quantos litros de água foram economizados em três dias na residência de Olive? Então, a gente tem aqui, ó, dizendo que 23 litros foi usado em cada dia, né? Na verdade, é economizado 23 litros em cada dia. Aqui ele tá perguntando em três dias quanto, né, quanto foi economizado. Ou seja, eu tô dizendo que esse 23 aqui vai ser repetido três vezes, não é isso? O que que eu vou ter aqui, ó, né? Eu vou ter o 3 vezes 23, né? Vou repetir o 23, três vezes. Se eu fizer essa continha, eu vou ter 69. Só que o que que tá, o que que é interessante aí pra gente entender sobre, é, multiplicação sem reagrupamento? É que eu vou ter um número de dois algarismos vezes um número de dois algarismos, né? Olha aqui, eu tenho um número de um, dois algarismos, vezes um número de um algarismo. Então, toda vez que eu tiver numa multiplicação, é, número, um número de dois algarismos, vezes, né, multiplicado por um número de um algarismo, eu digo que essa multiplicação aqui é uma multiplicação sem reagrupamento. Vou sobreviar aqui, sem reagrupamento, certo? Se eu prosseguir aqui, ó, eu vou ter, falando sobre multiplicação com reagrupamento. Já a multiplicação com reagrupamento, ó, é a multiplicação de números de três algarismos por número de um algarismo, né? Então, eu tenho aqui, ó, esse probleminha pra vocês compreenderem. No armário da professora Roberta, há cinco caixas com 156 palitos em cada uma. Quantos palitos há em todas as caixas? Então, eu tô dizendo que em cada caixa tem 156 palitos, né? E quantas caixas tem? Cinco. Então, eu tô dizendo que o 156 vai ser repetido cinco vezes, né? Cinco vezes 156. Se eu fizer essa continha, gente, eu vou ter 780. Mas o que é importante a gente se atentar aqui? Que nessa multiplicação nós temos um número de um, dois, três algarismos por um número de um algarismo. Então, quando eu tenho na multiplicação um número de três algarismos por um número de um algarismo, eu digo que essa multiplicação, ela é com agrupamento, tá? Ela é com reagrupamento, agrupamento não, reagrupamento. Toda vez que eu fazer o A, acontece isso. Prontente. Pronto, vai ficar assim. Com reagrupamento, certo? Aqui foi o que a gente viu lá sobre, na verdade, a nossa correção, né? Que a gente viu um pouquinho sobre multiplicação por 10, por 100 e por 1000. E eu vou ressaltar isso aqui pra vocês, né? É que para multiplicar um número natural por 10, 100 ou 1000, a gente acrescenta, né? 1, 2 ou 3 zeros, respectivamente, à direita do número, né? Então, simplesmente a gente faz o quê? Se a gente tem aqui 7 vezes 10, eu faço o quê? Eu repito 7, né? Eu repito 7 e eu vou acrescentar quantos zeros tem aqui, né? No número que está sendo multiplicado. Se eu tenho aqui 10, então eu sei que é um zero. Eu vou acrescentar só um zero aqui e assim eu vou ter 70. Aqui eu tenho 12 vezes 100. Eu faço o quê? Eu repito 12 e eu vou acrescentar 1, 2 zeros. Acrescento aqui 2 zeros e assim eu vou ter 1.200. Aqui eu tenho 17 vezes 1.000. Então, o que eu faço? Eu repito 17 e eu vou acrescentar quantos zeros? 1, 2, 3. Acrescento 3 zeros e assim eu tenho 17.000. Certo? Não é difícil de compreender essa parte, eu acredito. Mas a gente vai passar aqui pra nosso probleminha de multiplicação. É o seguinte, para se apresentar na festa junina da escola, a professora dividiu seus alunos em duplas, tendo um total de 18 duplas. Quantos alunos tem na sala? Então, o que ela está dizendo aqui? Que ela divide os seus alunos em duplas. O que é duplo, né? Duas pessoas, não é isso? E aí, quando ela fez essa divisão, ela ficou com 18 duplas. Ou seja, ela ficou com grupos de duas pessoas, né? Que no total ficaram 18 grupos de duas pessoas. Desse modo, eu sei que a minha continha vai ser 18, né? Que é o número de vezes. Vezes 2, né? Em cada grupinho aí que foi dividido não era uma dupla, tinha duas pessoas. Então, 18 vezes 2. Primeira coisa que a gente vai ver aqui, essa multiplicação, ela é com reagrupamento ou sem reagrupamento? Sem reagrupamento, tá? Vou botar só o 100 aqui. 100, tá? 100. Porque a gente tem um número de dois algarismos por um número de um algarismo. A gente vai fazer aqui a continha. A gente sabe o que é? Cada um de baixo com cada um de cima. Então, eu vou fazer 2 vezes 8. 2 vezes 8, gente, eu vou ter 16. Então, eu faço o quê? Coloco 6 aqui e subo 1. Aí, agora eu vou fazer 2 vezes 1. 2 vezes 1, gente, vai estar igual a 2, tá? Todo número vezes 1 é igual a ele mesmo. Então, 2 vezes 1 é igual a 2. Como eu tenho 1 aqui em cima, eu vou somar, né? 2 mais 1, 3, não é isso? Então, eu vou colocar aqui e assim eu vou ter 36. Ou seja, o número de alunos que tem na sala são 36 alunos, certo? Passando aqui, vai mais um probleminha, olha. É, Mônica e mais 6 amigos ficaram responsáveis por decorar sua rua com bandeirinhas para a festa junina, tá? Eles fizeram 20 carreiras com 15 bandeirinhas em cada carreira. Quantas bandeirinhas ao todo foram colocadas? Então, eu tô dizendo que são 20 carreiras, né? 20 carreiras. Cada carreira tem 15 bandeirinhas. Então, eu tô dizendo que esse número 15, o 15, tá sendo repetido 20 vezes. Eu vou organizar aqui, né? Vou colocar 20 vezes o 15, tá? E aí, eu vou fazer a continha. 20 vezes o 15. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar cada um de baixo com cada um de cima. Então, eu vou começar pelo 5. 5 vezes 0. Todo número vezes 0 é igual a 0, tá? Agora aqui, 5 vezes 2. 5 vezes 2, gente, eu vou ter 10, tá? Então, eu vou colocar aqui, 10. Agora, deixa eu apagar aqui. Eu vou fazer com 1, tá? Olha aqui. Esse é o truque de na multiplicação. Eu vou pegar cada um de baixo com cada um de cima. O 5 já foi, tá? Então, agora eu vou fazer com 1. 1 vezes 0 vai dar 0, né? Todo número vezes 0 é igual a 0. Só que aí, onde é que eu vou botar esse resultado? Eu vou colocar embaixo do número que eu tô usando no momento. O número que eu tô usando no momento é o 1, certo? Então, eu vou colocar o 0 bem aqui embaixo dele, ó. Bem aqui, certo? Agora, eu vou pegar o 1 com o número que tá faltando lá em cima. 2. 1 vezes 2, quanto é? Todo número vezes 1 é igual a ele mesmo. Então, vai dar 2. De onde é que eu vou colocar esse 2? Vou colocar aqui embaixo do 1 de novo? Não. Aí, agora, você vai colocando, né? É sempre a esquerda, tá? Você vai colocando sempre a esquerda. Então, você vai colocar o 2 aqui do lado. Se você notar, aqui nós temos dois resultados, não é isso? O que a gente faz com esses dois resultados, gente? A gente soma, certo? A gente vai somar do jeito que tá aqui. Não é pra reorganizar, é do jeito que tá aqui. Se você notar, ó, não tem nada embaixo desse 0 aqui. Então, o que eu faço? Eu simplesmente desço esse 0. Aqui eu tenho 0 mais 0, que vai dar 0. E aqui eu tenho 1 mais 2. 1 mais 2, eu tenho 3. Isso significa, gente, que 20 vezes 15 vai dar 300, certo? Teu pra compreender como é que a gente faz a multiplicação? Quando a gente tem mais de um algarismo, né? Nos dois números, né? Quando a gente tem de dois a mais algarismos. Então, é isso que vai acontecer. Você vai ter mais de um resultado. E esses resultados que você tiver, você vai somar, né? O resultado da soma, o resultado final, é que é o resultado da multiplicação, certo? A gente tem aqui a respeito da atividade, né? De multiplicação, que é do livro, né? Na página, a gente vai continuar, na verdade, né? Que é na página 85 até a página 89. A gente encerra as atividades de multiplicação, certo? Então, meus amores, é isso, tá? Faça as atividades direitinho, se cuidem, com um beijo. E até a próxima aula.